E aí galera do YouTube, hoje aqui com mais vídeo de ATR modificado Galera, eu tô gravando o primeiro motovlog do canal Galera, eu vou buscar minha moto lá na oficina lá que eu bati semana passada Mas eu não tava começando a gravar ainda Aí o cara lá da oficina deixou esse carro aqui comigo Um linho, não sei que ano que é, mas ele deixou comigo Tem uma sal nozeira rapaz aqui Olha o som dela, pelo amor de Deus Aí galera, eu vou lá na oficina, ela fica ali perto do centro Aí galera, quando eu catar ela eu vou dar uma voltinha Eita tio, olha o tio, tá metendo no loco Cadê eu rapaz? Passar por cima você vai ver, trouxão O cara quer te jogar na frente Nossa, aqui eu tenho que passar de ladinho Calto rebaixado I'll give that seven or eight of the best Nine if I'm staring down straight at your chest Ten if I'm drinking as late as the chefs I'll say I'm impressed when I see someone standing out Not the ones that keep on handing out Booty like change They moody and strange Like Judge Judy on stage What? That's an analogy I hope you're proud of me I've been undoubtedly spending much more than my salary Offers me hourly Fuck it, this liquor empowers me I'm spending all of my dough I'm spending all of my cash All this money that I ever had I put that shit on my tab 12 o'clock and I'm fucked up Oh damn, I'm smashed I got fine woman and fine drinks And I'm trying to make this shit last It's Friday Thank God, little homie It's Friday Right Let me get it Get it on a Friday Thank God, little homie It's Friday Galera, a garage fica aí, ó Já volto Deve tá lá no fundo da XJ Já volto aí, galera Vou estacionar aqui Galera, voltei aqui Estacionei o carro aqui, ó O João tá aí, ó Tá armado aí, ó O João é o dono da oficina aqui, galera Ó, tá uma XJ bugada aqui A oficina dele aí, ó Pequenininha, mas Ele dá uns trato monstro aí E aí, João Como que tá a moto aí? Tá doidão aí? A moto tá de boa, parça Beleza, mano Ficou 2.500 Depois acerto com você, mano Mas valeu aí Falou Falou aí, parça Vamos dar uma aceleradinha aqui, né? A oficina fica aqui nessa rua aqui, galera O XJ tá aí saltando Agora ele tá assim Aí sim, mano Só os olhinhos noturnos, mano Não abre o sinal, mano Galera, só o XJ aqui tá muito forte, ó Nossa, tá novinha, mano Uma semana atrás Tava arregaçada Tá novinha O XJ os guarda aí, mano Pode nem vir Não é passando no grau Já Já enquadra, já Relaxe que cada Que tem aqui Galera, eu quero que ela tá Uma rodovia O XJ aqui tá cheio de sinal Vou pegar aquela Vou andar pra ele Aí depois os caras Daí não pode cortar de giro Olha o cara Na areia branca Então tá bom Vamos embora Passar aqui Fico correndo Dá uma esticada aqui Olha só os caras com som aqui, mano Passei, passei Ele tá forte, hein Vou pegar aquela Aquela rodovia ali Vou só No pique, fi Esperar o sinal Abre aí Vamos, abre o sinalzinho Cortar de giro aqui, vai Ixi, olha o cara Encostando, mano Mete o loco O sinal tá Vou cortar aqui, ó Isso aqui não é favela Então é esticada Aqui, vamos ver Quanto que não é baixo Olha, 120, mano 140 160 160, mano 160, vai, vem Bateu 160, mano Bateu 160, mano A moto tá muito forte Aí, ó Busão aí Da copa aí, ó Só os lucros Desse buzão aí Pelo amor de Deus Vamos dar a voltinha ali E já virar, já O bagulho Eita aí Subi na calçada Opa, opa, opa Ó o cara virando aqui Vou dar uma viradinha aqui Galera, eu quero ir em uma pista de corrida Treinar, sabe Que aqui nessa cidade aqui Os caras Tudo barbeiro, mano Não sabe nem Sai nem dirigir Vou dar esticada aqui de novo Olha Vai, olha a esticada A esticada Nossa, tá forte Tá muito forte O cara deixou Show de bola Pena que ficou muito caro Galera, no próximo motovlog Eu vou tentar Catar Uma X XT Lá com o meu amigo Lá Vou ver se ele empresta Pra mim gravar Motovlog aí Pra vocês verem J Aí tá muito forte Vambora A esticada aqui vai Se não Não fechou Vambora Ó, ralando o joelho Ó, o cara fechando Ó, puta que Rápido Vambora Vambora Ixi Olha Nossa Ai, toma No seu cú Por isso Sei que feche Tomara que não ralou Mano Aqui não tem como Xicar não Mano Vambora Vambora Ó Aqui em casa Vou dormir Galera, esse daqui foi o motovlog Um pouquinho aí Que eu vou trazer mais motovlog aí galera Só vocês deixarem like aí Pra mim saber se vocês gostaram A meta é 100 likes aí Como no começo Vocês viram aí Galera XJ6 aí Lindona Galera Eu moro aqui perto da praia Na praia, né Na praia Galera, esse foi o vídeo então Deixa seu like Se inscreva no canal aí Vamos bater 4k esse ano aí Vamos tentar, né 4k 3.500 Então valeu Fui galera I hope you're proud of me I've been undoubtedly Spending much more than my salary Offers me hourly Fuck it, this liquor empowers me I'm spending all of my dough I'm spending all of my